Como estava planejado, Sebastian Vettel pilotou o carro de Ayrton Senna no circuito de Imola nesse final de semana, com o carro escolhido sendo uma McLaren MP4-8, usada por Senna na temporada de 1993, que faz parte da coleção particular de Vettel e foi modificada para andar com combustíveis sustentáveis. Nessa apresentação, o piloto vestiu um macacão vermelho, assim como o de Senna, e deu algumas voltas pelo circuito que, claro, trazemos todas as imagens para você aqui no GP em Casa. Então inscreva-se, ative as notificações e, claro, curta o ronco desse carrão histórico. E aí